Eu tenho certeza que assim como eu, você deve estar se perguntando, refletindo a que ponto, né? Como é que chega a esse ponto um ser humano a cometer total covardia, crueldade por animais que estão ali atordoados, cães indefesos no meio da rua e você espera a melhor, a mínima oportunidade para simplesmente passar por cima dos cães a sangue frio. E eu começo a receber mensagem dos meus amigos do Maranhão me mostrando o vídeo. Eu não consegui ver esse vídeo todo, porque eu só dei mil pessoas debaixo de um carro. Como é que pensa um ser humano aparentemente que está ali estudado, uma enfermeira, a cometer tal crueldade? A gente vê a que ponto chegou o nosso mundo e também por outro lado a gente vê que o ser humano ainda tem compaixão e é por isso que esse caso repercutiu tanto em todo o Brasil. Justamente por isso, nós ainda temos amor nos nossos corações e temos que respeitar, com certeza, né? Não vivemos num mundo sozinhos, o mundo é compartilhado, o mundo é criado por Deus. Tem animais, tem plantas, tem seres vivos que merecem respeito, assim como os seres humanos. Falando que tinha encontrado o meu cachorro, Pepe, pela plaquinha que ele carrega. Meus cães sempre foram castrados e todas têm plaquinhas de identificação. E outra coisa, eu vou dar minha opinião aqui, eu vou ser criticado por algumas pessoas, mas castrar animal, isso aí já você está interferindo também na natureza dos animais, que tem que se reproduzir. Então, colocar a castração como se fosse algo que necessita desse cuidado, não. Você pode criar um animal simplesmente sem castrar esse animal, né? Então ele pode reproduzir também o que é a natureza dele, tá bom? Então é um ponto também que eu não poderia deixar de falar aqui, porque eu sempre falo abertamente com todos vocês. Então esse caso realmente repercutiu, porque nós, seres humanos, ainda temos muito, muito, muito amor, compaixão no nosso coração. E ficamos indignados com essas situações de violência com animais, com crianças, com idosos, com um ser humano, né? Como um todo. Então fica a dica, vamos amar mais e vamos ter cuidado com pessoas mais violentas e cruéis como essas. E minha querida, você vai pagar pelo que você fez. Porque minha cachorra não pode voltar mais não, mas eu posso pedir que você faça isso com outras pessoas.